E sumi né galera, perdão, me desculpem, mas eu tava a semana inteira com muita dor de dente aqui nesse canto Que tava doendo até o meu ouvido, daí eu consegui um encaixe com a minha dentista hoje e canal Ah que maravilha, já estou tomando remédio, vamos fazer o tratamento aqui, mas já deu uma melhorada E só de saber exatamente o que é, já fiquei mais tranquila, o canal é chato pra caramba, mas enfim, temos que cuidar né Ontem assisti o último episódio da segunda temporada de The White Lotus, gente, que temporada viu, meu Deus Tô muito feliz que esses tempos eu tenho assistido muitas séries boas, Vandinha, 1899 Olha só quem chegou já aqui ó, pedindo doce, pra vó, né vó, e olha o que ela fez, ó Vocês não gostam? Ah, eu vou gostar, eu gosto, eu devo? Não devo, vou comer, vou comer Falou pra vó, tô com vontade de comer um doce, ela, ah, já sei, bolinha de chuva Não tem nada aqui, entenda E é por isso, por que que não tem doce aqui? Oi, 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 oi Gigi, você já almoçou? Filha, você já almoçou? Oi, Gigi, a sua mamãe vai almoçar? Gente, quem ainda não viu o público que eu postei hoje, um Reels, no meu feed, vai ver, porque tá lindo Eu fiquei emocionada de tão lindo que tá Olha quem gostou do closet da mamãe Fica pegando as bolsas, né Gigi? Você vai passear com as bolsas da mamãe? Você gostou dessa? Ah, entendi Hum, que linda de bolsa Eu aguento, gente Gigi, quem é o amor da mamãe? Quem é o amor da mamãe? É você Quem é o amor da mamãe? É você Quem é o amor da vida da mamãe? É você Quem é a alegria da vida da mamãe? É você Quem é o amor do papai? Gigi Ah, dá uma brisada Gigi, quem é o amor do papai? É Quem é a paixão da vida do papai? Quem é, Gigi? É você Ah, meu amorzinho Outro passarinho que achamos aqui A gente não acha o ninho da mãe dele E o papo tá alimentando ele aqui com o papinho Acho que ele tá satisfeito, bem Esse é bem maior Do que os pardalzinhos que tão ali Esse é o que, amor? Não sei se é sabiaça Não sei Acho que ele tá satisfeito Senão ele já tinha aberto o bocão Tô até nanando Quem aí viu minha árvore no Reels Que eu postei ontem de Usaplex? Quem viu minha árvore? Comenta Vai lá no Reels de Usaplex Assiste e comente Dando um update na obra aqui, ó Olha só O ripadinho saindo aqui, ó Coisa linda Aqui, ó Começou a impermeabilização Pra poder pôr os revestimentos, ó A gente tá indo lá na portaria Buscar a encomenda de quem, Manu? Da vó Vilma Da vó Vilma Todo dia chega uma caixinha pra ela E aí ela fica Ninguém vai lá na portaria E a portaria São seis quilômetros Com as vaquinhas aqui, ó Que vista linda Ó Minhas amigas Amiga Ó as amigas, Manu Ó as amigas, ó As minhas também tão aí no meio Todas as tuas amigas tão aí E olha só, Manu Você reclamou que a casa da Dinda não tem doce? A Arcor mandou aqui, ó Sua salvação, Manu Né, Manu? Você tava pedindo um doce? Olha só, Manu Tem as tortinhas As tartaruguinhas Olha só, as tortuguitas E um panetone Você perguntou se tinha panetone ontem, ó Ó Nossa, Manu Aqui, ó Pra você Pra nós, né? Mas eu também vou comer Que eu sou filha de Deus Que mais tinha na portaria aqui, olha Uma caixa de Protex Maravilhosa Olha só Veio sabonete em barra Sabonete líquido E Um jogo de toalha Olha só Obrigada, Protex Recebido de vela aqui A coleção Color Motion Nossa Obrigada, vela